150 pessoas assistiram a peça que tem feito sucesso pelas capitais do Nordeste. O Diário de Genet é a terceira peça da trilogia sobre o cárcere, idealizada pelo diretor Djalma Truller, que abordou, através da interpretação de dois atores, o pensamento do escritor francês Jean Genet. Teresina e Parnaíba são as duas cidades do Piauí contempladas com a apresentação. Eles tiveram a surpresa, foram colocadas 150 cadeiras, esgotou, e a oficina também, eles fizeram uma oficina na sexta-feira, gratuita, com limite de 20 pessoas, esgotou em dois dias, então, para eles está sendo a surpresa, para a gente também, e é muito importante que sempre a gente receba esses grupos de fora aqui na nossa cidade. O Diário de Genet é organizado pelo Ateliê Voador Companhia de Teatro. A complexidade psicológica do ser humano é explorada no palco, com interpretação filosófica das relações humanas. É uma linguagem clara, bem direta, eles dialogam com o público o tempo inteiro, então, o público não interage, mas está muito perto, principalmente aqui em Teresina foi montado um espaço todo diferente, aqui na galeria do Clube dos Diários, para as pessoas poderem, além de compreender a linguagem fácil e não informal, que eles trazem, ver o movimento de perto. Acho que essa aproximação do público com os atores faz muito parte desse trabalho. A partir do Clube 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 Obrigado.